A Paula Cristina, ela está perguntando aqui se algumas editoras recebem o manuscrito pelo correio, no caso da continuidade da quarentena. Será que esse sistema de recebimento irá mudar para online? Eu acho que as editoras vão estar fechadas, provavelmente trabalhando em home office. Sim, eu acho. Nesse próximo mês, eu acho que mandar pelo correio vai ser meio inútil. Sim, mas claro que você não vai mandar por e-mail se a editora não diz que não. Tem que entrar no site e olhar qual é o critério deles. Cada editora tem seu critério e é bom que você siga o critério que está sendo pedido. E de modo geral, as editoras se comunicam com clareza. Sim. Então, dá uma olhada lá. Se absolutamente não tiver informação nenhuma, você pode mandar pelo correio, só que espera um pouco, né? Espera as pessoas voltarem na quarentena. Obrigado.